E cai a neve, lá fora a noite é tão triste, se cai a neve, saudade é tudo o que existe. A cidade dorme, e tudo é silêncio, eu apenas escuto, vem um beijinho e o meu pranto, esta noite não verás. A manhã é tão distante, por onde andarás, quando o céu retornar? E cai a neve, lá fora a noite é tão triste, se cai a neve, saudade é tudo o que existe. Pela rua deserta, o teu volto procuro, mas mas sei que é inútil, sei que tu não verás, A manhã é tão distante, por onde andarás, quando o céu retornar? Por onde andarás, quando o céu retornar? A manhã é tão distante, se cai a neve, saudade é tudo o que existe.